Ah, doutor, eu queria que o senhor me emprestasse uma espingarda, porque eu vou dar um tiro no Pedro pra acabar com a vida dele. Você quer uma espingarda pra dar um tiro no Pedro pra acabar com a vida dele? Perfeitamente. E como eu tô vendo que o senhor tá com boa vontade, doutor, se der pra emprestar, não tô abusando, se der pra emprestar duas é bom. Porque uma meu filho usa, porque eu não tenho boa pontaria. Se eu errar, o meu filho carca. A espingarda. Tchum. Você quer saber de uma coisa? Eu vou mandar, mas é prender você e é já. Ah, tá tudo errado. Tudo errado, doutor. Eu que sou bom, você prende. O safado doutor Pedro, que é um sem vergonha, que tá matando gente, fazendo o que quer, você deixa surto. Chega! Como é que eu vou prender alguém se eu não sei de quem se trata? Mas ninguém tem coragem de vir contar, doutor. Eu venho porque eu sou diferente. Eu venho e falo mesmo. Mas até agora você não me contou nada. Eu tô contando, doutor. O senhor é que não tem inteligência pra compreender. O que é que você está contando? Eu tô falando, doutor, que mataram o Bento na porta da cozinha. E quem matou? Aqui, ó. Isso eu não sei, não. Mas então o que é que você veio fazer aqui? Vim pedir pro senhor me emprestar uma espingarda. Uma espingarda. É. Eu quero matar o Pedro. Uma espingarda pra matar o Pedro? Ah, quero dar um tiro nele que o arronóculo vai ver. Você já conhece o nosso quartinho de hóspedes daqui? Não, senhor. Não? Não. Porque você vai ficar morando uma boa temporada aqui. Hum, doutor, o senhor é muito bom. Mas eu tô morando na fazenda. Se eu sair de lá, eu venho pra cá. Viu? José. Faz hora, doutor. Leve esses sujeitos. Vamos pra lá, senhor. Vai pra lá. Não tem essa mão de mim. O que é? O senhor é delegado novo, não é? Por quê? Ué, o senhor não tá entendendo de lei direito? Leia nesse livro da lei aí pra ver. Primeiro a gente mata. Depois vem preso. Foi o Pedro que matou o Bento. Não sei. Aí, quem você? Doutor, o Pedro precisa morrer. E eu quero acabar com a vida dele. E quem é você para tirar a vida de um seu semelhante? E quem é ele pra matar o Bento? Ah, então foi ele. Eu não falei nada, doutor. Bem, 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 pode ir embora. Eu vou mandar abrir o inquérito. Não, o inquérito não mata, doutor. Eu quero levar aquela espingarda ali. A espingarda? É. Está bem. Vai! Vai embora! Que depois eu mando a espingarda. Sim, senhor. É de manhã vou trabalhar. Eu quero levar. Vou lá. Legenda Adriana Zanotto